Olá, eu sou a Renata Boupato, eu sou atriz, palhaça, professora de palhaçaria, produtora, mestre em artes da cena, clausterapeuta e arteterapeuta. Ah, 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 pera, 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 Renata, dá licença um pouquinho. Gente, aqui quem vos fala é Rogileia, eu vim aqui porque, pra avisar vocês que daqui a pouquinho eu volto, daqui a pouquinho eu volto, a Renata vai falar um monte de coisa, 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 blá, 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 mas depois eu chego pra dar os meus recados, tem mais de um, tá? Tem vários aí, não sei que minuto que é, mas eu volto, respirem, ouçam tudo que ela tem pra falar, que depois eu chego, tá bom? Até já! Nessa videoaula eu vou abordar alguns princípios da palhaçaria e como aplicá-los no cotidiano. Ao longo de 23 anos de trabalho e pesquisa sobre as técnicas do Clau, eu pude observar e, sobretudo, vivenciar o trabalho do palhaço como um propulsor de transformações no atuante, ou seja, naquele que se aventura a experimentar em si mesmo o universo da palhaçaria e perceber como esse trabalho tem o poder de promover a integração de aspectos pessoais e artísticos através do processo de tomada de consciência de si. Eu fui tendo uma maior clareza a esse respeito quando eu comecei a preparação dos workshops de Clau a partir de 2012. Ali, eu questionei a minha motivação pessoal, o porquê de ter me dedicado à palhaçaria e comecei a entender também qual era a importância dela para os atuantes. Desde então, eu tenho percebido no trabalho de atuação como Clau, tanto em mim quanto nos meus alunos, um constante e profundo processo de transformação, que só acontece porque a vivência desse processo abre caminhos e espaços para percepções muito importantes e significativas sobre nós mesmos. Permitir ser afetado pelo trabalho do Clau e se entregar às possíveis transformações que essa experiência pode causar em nós é o foco principal do trabalho artístico, pedagógico, terapêutico que eu idealizei e que eu desenvolvo há 11 anos, chamado Florescer do Clau. Parte dessa pesquisa foi organizada na minha dissertação de mestrado, o Clau como imagem arquetípica e processo de transformação de si. Nesta aula, eu vou abordar alguns aspectos da arte da palhaçaria que eu considero importantes para começar a entender o processo de tomada de consciência de si que esse trabalho promove e, através dessa percepção, como aplicá-los no cotidiano. O palhaço, ele possui uma relação intrínseca com a nossa criança interior. Ele anda de mãos dadas com ela. Ele se parece com a criança que fomos um dia em vários aspectos, na inocência, no prazer, na liberdade de brincar, na vulnerabilidade, no espanto e na alegria de olhar o mundo como se fosse a primeira vez, na sabedoria de viver o momento presente, na memória curta e no pensar com o corpo. Eu vou falar mais sobre cada um desses aspectos ao longo da aula e também como o palhaço pode nos ajudar a lidar com os problemas e como ele nos ensina a dizer sim ao jogo. Eu vou abordar ainda o conceito do palhaço como imagem arquetípica e o uso da máscara do palhaço que pode ser entendida como uma permissão para revelar essas e outras características. Então vamos lá? Primeiro, eu gostaria de dar alguns exemplos da aplicação de alguns conceitos da palhaçaria na minha vida. Desde que eu comecei a estudar palhaçaria, eu passei por muitas fases e transformações. Ao longo do processo, eu fui me conhecendo, me confrontando com as minhas vontades, com os meus medos, tendo mais consciência dos meus mecanismos internos e isso me instigou a continuar estudando e experimentando mais esse universo. Eu comecei usando os conceitos da palhaçaria para estar em cena como atriz, no teatro e na contação de histórias. E as técnicas de palhaçaria, aos poucos, me traziam também novas percepções e novos paradigmas para a minha vida, como a forma de lidar com o erro, com as imperfeições, o estar presente, o improviso com leveza e prazer, a sinceridade alinhada com valores e sentimentos internos e a espontaneidade. Eu fui percebendo também o quanto eu era e sou, às vezes, palhaça na vida, o quanto eu me sentia e ainda me sinto um tanto inadequada, perfeccionista, teimosa, atrapalhada, confusa, lenta, controladora, sagaz e medrosa. E o quanto eu, muitas vezes, eu não quero aceitar essas coisas em mim, ou lidar com os problemas e as dificuldades que elas me trazem. E assim eu segui, fazendo muitos cursos de clown, e nem era porque eu queria ser palhaça, eu não tinha como meta ser palhaça, tê-la como profissão. Eu acho que até hoje, depois de 23 anos de palhaçaria, eu não penso que é o que eu quero na vida, né? Mas o palhaço não me larga, ele sempre mostra ser importante na minha vida. Eu ia fazendo um e mais outro curso, né, de arte, era do quê? De palhaço. Eu fui fazer mestrado no Unicamp do quê? De palhaçaria. E assim eu segui, tô hoje aqui, compartilhando com vocês um pouco do que me toca e do que eu aprendi com a palhaçaria na minha vida. As reflexões que me levaram ao mestrado, eles começaram por conta das aulas de palhaçaria que eu passei a ministrar a partir de 2012. E foi a partir de um convite inesperado de uma terapeuta para eu ministrar uma oficina para um grupo que ela conduzia. Ali, logo, algo muito significativo se revelou, né? Um novo caminho se abriu na minha vida profissional. Uma união da arte e da palhaçaria com autoconhecimento terapêutico. Eu passei a dar muitos workshops de palhaçaria e fui vendo como aquela experiência era transformadora na vida das pessoas, como foi na minha. Inclusive para os que não eram artistas e nem tinham a pretensão de ser. Como a vida dessas pessoas era tocada e transformada por causa de uma oficina de clown. Eu via pessoas que estavam tendo uma primeira experiência como palhaços, algumas sem nenhum tipo de preparação, de expressão corporal, fazendo coisas incríveis e já esboçando o que mais tarde poderia se revelar como seus palhaços, né? Ou se revelaria como seus palhaços, já nessa primeira experiência. No mestrado, eu aprofundei o estudo e o meu entendimento sobre o palhaço como imagem arquetípica e como ele faz parte do nosso inconsciente coletivo. E quando você pensa num palhaço, logo te vem imagens, experiências e referências sobre ele. Assim como se eu falar para vocês, mãe divina, que também é uma imagem arquetípica. Alguém vai pensar em Maria, outro vai pensar em Iemanjá, outro na Láxeme. Cada um vai relacionar a imagem com sua religião ou mitologias presentes no seu imaginário, nas suas referências. E carregamos referências e vivências internas relacionadas a determinadas imagens arquetípicas, que podem gerar novas tomadas de consciência e profundas transformações. Eu escrevo sobre isso no mestrado e falo um pouco do processo de transformação na atuação como palhaços. O palhaço é um tanto estrangeiro, meio fora do lugar, inadequado, e é também por isso que as pessoas, ao mesmo tempo que se identificam com ele, o repelem. Porque no fundo a gente se reconhece nele, se sente meio estrangeiro também, é meio fora do lugar às vezes. A gente tenta se adequar às várias situações e ambientes das nossas vidas, mas muitas vezes simplesmente não conseguimos. Pensamos, não estou combinando com o que está acontecendo, né? Parece que não caibo aqui. Eu estou inseguro, com medo de julgamentos, não me adequo a essa situação. Essa sensação interna de inadequação, que todos nós conhecemos, é expressa constantemente pelo palhaço também. Ele tende a mostrar tudo aquilo que, por medo, insegurança ou vergonha, a gente esconde. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as características do palhaço. Uma das coisas que o palhaço generosamente promove é a reconexão com a nossa criança interior. E é uma via de mão dupla, porque antes a gente também precisa dessa reconexão para atuarmos como palhaços. Então são as duas coisas juntas. Nas minhas aulas eu trago músicas e proponho jogos para ajudar os alunos a fazer eles esse caminho de volta, criar esse percurso que vai ajudá-los a se conectarem com suas crianças interiores, para depois se reconectarem a elas já como palhaço. Então o palhaço, ele está entre a criança e o adulto. Ele é um pouco um, um pouco outro. A Sue Morrison, uma mestra canadense, ela diz que o palhaço está entre a inocência e a experiência. Ela nos ensina que não é a sua criança em cena, não é você criança, porque você já é adulto, você já tem a experiência do adulto. É a inocência reconquistada depois da experiência. Então você resgata a inocência já com toda a bagagem da sua experiência de vida. Então o palhaço, ele tem e é as duas coisas, experiência e malícia do adulto, ao mesmo tempo que toda a inocência da criança. Algumas características dessa criança que o palhaço desperta em nós. A criança está o tempo todo sendo afetada por tudo e por todos. Ela não tem essa casca grossa que a gente desenvolveu e cultiva. Se você gritar com uma criança, por exemplo, ela provavelmente vai chorar. Se ela de repente gritar com você, você não vai chorar, mesmo que seja vulnerável. Aprendemos a esconder nossa vulnerabilidade. Criamos máscaras para funcionarmos na sociedade e para não sermos atingidos por tudo o que acontece à nossa volta. O palhaço, ele resgata essa vulnerabilidade. Nos mostra que ela não é uma demonstração de fraqueza, pelo contrário. Entrar em contato com ela nos fortalece entrando na mente e abre caminhos para conexões genuínas com os outros e para nossa autoaceitação. Quanto mais a gente está em contato com a nossa vulnerabilidade, com essas emoções e a expressamos, mais a gente se aproxima do que somos de verdade. É por isso que o palhaço também nos ajuda a trabalhar a nossa espontaneidade e autenticidade. Uma das características mais marcantes e bonitas da criança e do palhaço é a capacidade de olhar o mundo como se fosse a primeira vez. Esse olhar de surpresa, de encantamento, de curiosidade e admiração por tudo cria uma abertura para estabelecer relação, sem emitir a priori juízo de valores. Essa predisposição para a relação nos ajuda a atualizar a nossa presença para o instante presente, o agora, e a sair do tempo ligado aos acontecimentos passados ou aos desejos e planos para o futuro. Esse olhar da criança que está o tempo todo vendo o mundo como se fosse a primeira vez, desconstrói as nossas armaduras, as nossas certezas, as nossas ideias preconcebidas. A gente vai se acostumando com as coisas, vai o tempo todo racionalizando, dando rótulos para as coisas. Já sei como funciona, já entendi. E não vivendo de verdade essas coisas. E a criança não. Ela está o tempo todo atenta com os olhos, ouvidos e todos os sentidos alertas e em relação. Ela olha com as mãos, vivencia com o corpo o tempo todo. Ela tem sempre esse olhar de primeira vez para tudo. E vai atualizando a sua presença a cada segundo, olhando de novo, de novo. E esse olhar curioso que vai olhando para as coisas, vai redescobrindo essas mesmas coisas, a vida, as pessoas e os objetos. Então a criança tem esse olhar. E o palácio também. E o palácio também. E o palácio também. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, eu tenho uma aula dedicada ao olhar e escuta do palhaço aqui no canal, chamada O Olhar e a Escuta do Cláudio no Mundo Contemporâneo. Outra característica da criança e do palhaço é viver o momento presente. O palhaço está atento a tudo o que está acontecendo e o afetando e reage a tudo o que se passa ao seu redor. Por exemplo, se o palhaço está em cena e o celular de alguém toca na plateia, ele não vai ignorar, ele vai reagir a isso. Respeitável público! Senhoras e senhores! Crianças e crianças, vai começar o... Alô? Alô? É pra mim? Fala pra ligar depois, tá? Agora eu tô ocupada, tá? Depois. Depois liga, viu? Depois. Vamos voltar. Vai começar o... show! Se passar um avião, ele vai parar, ouvir o avião e reagir a isso. Tem coisas que em cena e na vida dá pra ignorar, mas existem outras que se você ignorar, não tem como continuar. Eu vou dar um exemplo de duas palhaças iniciantes que faziam um curso comigo e que foram apresentar um número. O operador de som colocou a música do final no começo e elas ficaram perdidas, sem saber o que fazer. Acabaram fazendo o número como se fosse a música anterior e não disseram nada, não reagiram àquele contratempo. Não assumiram o que tinha acontecido. Continuaram agindo como se fosse a música certa. Claro que deu tudo errado, a cena não fez sentido nenhum e perdeu toda a graça. Elas deveriam ter aproveitado o que aconteceu e trazer o erro pra cena. Como, por exemplo, dizer alguma coisa assim... Operador de som, por favor, a música não é essa, tá errado. O palhaço tem toda a liberdade pra parar e fazer isso, até porque o seu roteiro não é fechado. Ele entra com uma ideia, mas se acontecer alguma coisa, tem que estar aberto pro improviso. E a cena pode caminhar pra outra direção. Então, quando você vê alguma coisa cômica acontecendo de verdade, fica muito mais engraçado. E tudo isso é um aprendizado que podemos levar pra nossa vida. Essa capacidade de viver o momento presente, de atualizar a presença a cada instante, viver de forma mais verdadeira, autêntica, espontânea, improvisando e lidando com o que se apresenta no aqui e agora. Tanto a criança quanto o palhaço tem memória curta. Ela diz respeito a deixar as coisas passarem. Pensamentos, sensações, sentimentos. Não se apegar a elas. Ser afetado sim. Reagir sim aos sentimentos e acontecimentos. Mas a tônica é deixar passar. Até porque a vida é dinâmica e logo ali já vem outro acontecimento, outro sentimento, outra experiência. Tanto a criança quanto o palhaço esquecem e não pedem tempo dramatizando sobre as coisas. O palhaço muda rapidamente a emoção e como ele age e reage constantemente, ele não fica preso ao que aconteceu. Seria muito bom se pudéssemos aplicar isso com mais frequência em nossas vidas. Outra característica que o palhaço e a criança compartilham é a de pensar com o corpo. Porque a gente pensa com a mente, com a cabeça. Agora mesmo vocês estão ouvindo o que eu estou falando, tem sensações, sentimentos, impressões, reage em um ou outro momento com o corpo, mas na maior parte do tempo são racionais. Todos nós somos. Já o palhaço, ele pensa com o corpo. O que significa que seu corpo vai agir e reagir, demonstrando claramente o que ele pensa e sente. Ele não se comunica só pela fala. Ele pode até não falar, mas o seu corpo mostra tudo. A fala no palhaço, ela vem para completar. Não é o canal principal da sua expressão. O corpo se expressa muito mais do que a fala, e às vezes até mesmo sem ela. O caminho que leva da cabeça, do racional, para o corpo, é um objetivo a se alcançar. A fala, o texto, não precisam estar em primeiro plano. Eles são importantes também, mas o mais importante é lembrar que o corpo tem que estar engajado, entende? A fala, o texto, não é o texto, não é o texto, não é o texto. A fala, o texto, não é 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 o texto, Ah, 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 ah. Toda ação do palhaço engaja as emoções ao seu corpo. Isso faz com que a fala seja orgânica e tenha mais força. A Gard Ruther, uma palhaça suíça, por exemplo, ela tem um corpo que fala muito em cena. O seu pensamento está claramente conectado ao seu corpo. Ela expressa tudo em ações, reações corporais, e ela não usa a palavra, o texto. Ela emite sons grunhidos. E apesar de não possuir um significado específico, a mistura de sons junto com a expressão corporal consegue transmitir o sentido daquilo que se quer falar, comunicar. Enfim, pensar com o corpo é resgatar uma lógica corpórea própria, onde os pensamentos estão conectados ao corpo e são expressos através dele. Essa experiência de pensar com o corpo, ela libera a nossa verdade e liberdades pessoais e pode nos ajudar se levarmos isso para a vida, a sermos mais inteiros, reconectando nossa mente com o nosso corpo e unindo pensamentos, emoções e ações. O modo como o palhaço lida com os problemas é muito inspirador, para não dizer pedagógico. Ele brinca com os problemas. E, internamente, ele se satisfaz dizendo Problema é comigo mesma. Esse é um lema para ele. Sem problemas, sem o conflito, o palhaço não tem graça, ele não tem razão de estar em cena. Para ele, os problemas são bilhetes premiados da loteria. É incrível que, mesmo sem planejar, claro, acontecem imprevistos que os deuses da palhaçaria mandam para os palhaços. E saber lidar bem com eles é um dos seus melhores talentos. Precisamos aprender a lidar com a vida como ela se apresenta e viver os problemas de forma mais leve e aprender, na medida do possível, a brincar com eles. Dramatizamos e nos irritamos porque as coisas não acontecem do modo que gostaríamos. E o palhaço, ele está o tempo todo brincando com tudo que acontece. Ah! 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 Se o palhaço caminha segurando algo que fora do roteiro cai e quebra, independente do que esse contratempo causar nele, seja raiva, tristeza, frustração, medo, insegurança, ele certamente vai brincar com esse sentimento e com o que aconteceu. Em cena, todos os problemas que acontecem devem ser percebidos e incorporados de alguma forma pelo palhaço, espontaneamente, e vai dar muito mais vivacidade e verdade ao que ele está fazendo, tendendo a ficar também muito mais engraçado do que algo ensaiado. Eu acho que o palhaço é o único ser no mundo que realmente gosta de problemas e se diverte com eles. Podemos aprender com ele a fazer o mesmo, a lidar melhor com os problemas que nos aparecem na vida. Ele pode nos ensinar a fazer uma limonada com os limões azedos que nos aparecem na vida. Outro lema do palhaço é dizer sim ao jogo que se apresenta. E o que quer dizer sim ao jogo? O que acontece, o que o outro propõe, o palhaço não nega, ele realmente aceita. Ele joga mesmo sem querer jogar. Ele aceita o jogo sem saber no que vai dar. Ele se lança no vazio da incerteza e dança literalmente conforme a música. Sem entrar no jogo e sem lançar o sim, nada acontece. Pronta, Rosileia? Sim! Falar alemão. Alemão? Alemão? Foca! Trator! Fantasma! Caverna! Fingindo de morta! Não! Não, não. Fingindo de morta! Não! Não! Fingindo de morta! Não! Chuveiro! Submarino! E assim é na vida, que também é jogo. E quanto mais sim dissermos, mais nos engajamos com as possibilidades da vida funcionar melhor. O que queremos dizer quando usamos as expressões, está me achando com cara de palhaço? Você está achando que eu sou palhaço? No senso comum, impera uma visão pejorativa sobre o palhaço. O que normalmente é entendido como ser passado para trás, ser idiota, ser ridicularizado, ser desacreditado, ser o pateta da turma, o que quer chamar a atenção. Por que, no momento de indignação, de raiva, as pessoas ainda se referem a si ou seus desafetos em situações constrangedoras como palhaços? Logo, ele que promove o riso, o encontro, a troca, a alteridade, a diversidade e a profundidade do trabalho do palhaço em suas funções artísticas, pedagógicas, terapêuticas, sociais, elas deveriam ser suficientes para impedir essa visão preconceituosa e pejorativa que ainda recai sobre a figura do palhaço. Um dos ensinamentos mais importantes do palhaço nas nossas vidas é que com ele, os nossos defeitos se transformam em efeitos especiais. O que isso significa? Que todo defeito é bem-vindo para o palhaço e adquire, inclusive, um status de efeito especial. É a graça do palhaço. E o palhaço, ele nos ajuda a expressar nossos defeitos de forma leve, divertida. E quando expressamos, ganhamos consciência sobre eles. E esse é o primeiro passo para aceitá-los. E assim começarmos o processo de transformação. Se não admitimos, nem conhecemos nossos defeitos, não temos como transformá-los. Sinto que o processo de aceitação se dá quando conseguimos brincar com os nossos defeitos e dar a eles um lugar no mundo. Por exemplo, alguém que não canta por ser desafinado. O palhaço o que faz? Ele tem essa licença. Se desafinar vai ser ótimo e muito engraçado. Essa licença que o palhaço nos dá para migrarmos da vergonha do defeito para o acolhimento e aceitação dele com a graça é o começo da transformação. Se essa rua, se essa rua fosse binho Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar A máscara do palhaço A máscara do palhaço, a menor máscara do mundo A que menos esconde e a que mais revela Ela pode ser entendida como uma permissão Para revelar essas características que vimos até aqui e outras ainda Ela é uma passagem simbólica entre a pessoa em seu cotidiano E uma persona que tem um aval para ser espontânea e sincera Com seus sentimentos e emoções E assim poder se expressar com liberdade A máscara do palhaço é uma ponte Para a travessia entre o nosso mundo interno E a nossa expressão sincera E se difere muito das chamadas máscaras sociais Que usamos para esconder o que realmente pensamos E como gostaríamos de agir Como a máscara do bonzinho, do inteligente, do poderoso Do amoroso, do sereno Que esconde a nossa verdade A nossa vulnerabilidade e o que a gente é As máscaras sociais escondem E a do palhaço revela Quem somos, o que pensamos, o que sentimos O nariz vermelho funciona, portanto Como um símbolo de permissão Ao colocarmos a máscara do palhaço Podemos nos sentir mais à vontade E nos permitir agir mais livremente E fazer coisas que não faríamos no cotidiano Durante a minha pesquisa de mestrado Eu pude aprofundar a pesquisa sobre o palhaço Como uma imagem arquetípica Presente no nosso inconsciente coletivo E assumindo diversas roupagens ao longo dos tempos Em várias sociedades Como, por exemplo, o bobo da corte Que era o principal conselheiro do rei E podia dizer verdade sobre o próprio rei E a sociedade Porque eram ditas brincando E através do humor eram aceitas Também nos personagens tipos Dos criados da comédia dell'arte Que foi um teatro popular Improvisado E com o uso de máscaras Que surgiu no século XV na Itália Hoje em dia O palhaço do circo É a nossa principal referência Sobre o palhaço Mas também temos o palhaço no cinema Como Charlie Chaplin O Gordo e o Magro Os Três Patetas E outros O palhaço no teatro Na televisão Nos hospitais Nas ruas Nas festas de aniversário Temos ainda palhaço Em aldeias indígenas Como muito bem retratados No documentário O Chua Da Letícia Sabatela Eu acho importante esclarecer Que o palhaço Não é um personagem É uma espécie de persona Que desenvolvemos e criamos Somos nós Com mais espontaneidade Com menos filtros sociais Com ações e reações Mais livres Exageradas Mais dilatadas O palhaço É como se fosse Uma lente de aumento Sobre nossos defeitos E modos de expressão Portanto A construção Do nosso palhaço Ele se dá Através de processos De conscientização De nós mesmos E da libertação Da nossa expressão Então construir Então nosso palhaço Nos coloca em contato Com a nossa essência E este processo Nos ajuda A nos conhecermos Mais e melhor O palhaço É como que Uma expressão Exagerada De nós mesmos Ele pode Materializar Simbolicamente Conteúdos Do nosso inconsciente Que não necessariamente Conhecíamos Ele é uma persona Uma persona Palhacesca Uma persona Claunesca Ele se aproxima De um personagem Mas é diferente É essa persona Vivendo várias situações Porque o personagem Ele tem um contexto Tem uma história de vida O Romeu e Julieta De Shakespeare Por exemplo Tem todo um contexto É uma obra fechada Você pode criar em cima Encontrar a sua forma De fazer a Julieta Ou o Romeu Mas é um personagem O seu palhaço Ele pode também Fazer um personagem Como o Charles Chaplin Fez o Hitler Em O Grande Ditador Como fez o funcionário De uma fábrica Em tempos modernos Ou quando Ele fazia o vagabundo Que é o palhaço Dele mesmo Então você pode Entrar e sair É o seu palhaço Entrando e saindo Do personagem E é o seu palhaço Que vai estar Dialogando com a obra E triangulando Com a plateia A liberdade E a sinceridade Que o palhaço possui Para dizer E fazer o que quer E como quer Conectado com Nossas emoções E nossa criança interior Nos ensina A liberdade De poder expressar Quem realmente somos O bom e o ruim Os erros E acertos De nada adianta A liberdade Se não temos Liberdade de errar Já dizia Gandhi O palhaço Acolhe nossos erros A sinceridade Do palhaço Demonstra Toda a sua inocência E são elas A sinceridade E a inocência Que nos tornam Capazes De ver os problemas E corrigi-los Por fim Eu gostaria de concluir Dizendo que As vivências Como palhaço Podem ajudar A resgatar Nossa criança feliz Que vive Em nosso inconsciente Bem como A liberdade De expressão E assim Trazer mais alegria Consciência Espontaneidade Autenticidade E prazer De viver Nosso dia a dia No aqui E agora Tchau 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 Tchau